O dia do Senhor está chegando, mas se você não aceitar a luz, tornar-se a escuridão para você. Você a critica e a chama de coisa de santo rolador, e você bem que poderia ter uma pedra de moinho pendurada no pescoço e ser afogado nas profundezas do mar. Você é blasfêma do Espírito Santo. Não há perdão, disse quem falasse uma palavra contra o Filho do homem e seria perdoado, mas se você fala contra o Espírito Santo, nunca lhe será perdoado. Mas, oh, você conheceu tanto, então você zombou das pessoas que estavam no Espírito de Deus, crendo na cura divina e na ressurreição de Cristo e nos poderes de Deus. Você zombou disso, empinou o nariz e saiu da igreja. Quero que veja o que acontecerá quando você se apresentar perante o rei que enviou esta mensagem. Oh, você acha que o que tem é grande, mas espere até o dia chegar. Este é o dia do homem. O dia do Senhor está chegando. Isso mesmo. Dia do homem.